Eu não sou aquele que é tudo imagino Eu não sou aquele que o mundo te ofereceu Em que você ciegamente confiou O homem dos seus sonhos, esse não sou eu Se alguma vez, olhando-te aos olhos Eu te roubou um troço de ilusão Eu te juro hoje, não quis fazer-te daño E se eu falhei em algo, te pedo perdão Mentiroso, porque sei que te engaçei Para estar aqui a teu lado, quantas coisas uma vez te prometi Mentiroso, pero é que te quero tanto E não te imaginas quanto E de isso sei que nunca te menti Mentiroso, mentiroso Eu não sou aquele que tu te imaginabas Eu não sou aquele que o mundo te ofereceu Em que você ciegamente confiou E o homem dos seus sonhos, esse não sou eu Se alguma vez, olhando-te aos olhos Eu te roubou um troço de ilusão Te juro hoje, não quis fazer-te daño E se eu falhei em algo, te pedo perdão Mentiroso, porque sei que te engaçei Para estar aqui a teu lado, quantas coisas uma vez te prometi Mentiroso, mentiroso Ay, pero é que te quero tanto Tu não te imaginas quanto E de isso sei que nunca te menti Ay, mentiroso E mentiroso E mentiroso Estirei